Oi, oi galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Milena Rodrigues e no vídeo de hoje nós não estamos na praia, mas estamos com roupa de praia e detalhe, de butina, porque a gente decidiu fazer um tobo-água. Vamos colocar uma lona, vamos colocar um escorrega no açude e seja lá o que Deus quiser. Fui lá, comprei a lona de cirilagem, foi a mais grossa que eu encontrei e eu e o Tony estamos aqui tenteando como que nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer. Eu como sou branca que nem um papel, não posso sair de biquíni sem protetor, então coloquei esse negocinho aqui, vou passar o protetor, coloquei essa roupinha aqui e de butina. Ó, nós vamos nós, a gente tem que arrumar a mangueira e eu nem ligar a luz pra gravar aqui, né, temos que arrumar uma mangueira e botar a lona lá, a gente vai cortar a lona, Enfim, tem várias coisas pra fazer, então bora lá. Ó, parece um papel, eu tô tão branca. A gente tá vendo se tem mangueira suficiente pra colocar a água da sanga, que é a água que a gente lava os cavalos, até lá. Consequentemente, vamos encher um pouco o açude, que o açude tá até um pouco abaixo, abaixo do nível, eu vou mostrar. O Tony já passou a mangueira aqui, ó, e ela está aqui, a ponta dela. Só que a gente tem que descer até lá, ó, lá nas ovelhas, que é o açude. Então, a mangueira vem lá de onde a gente lava os cavalos. Tá passando por aqui, ó. Fui procurar a lona pra comprar, daí eu só achei aquela preta fininha, aí o que que eu fiz? Comprei a de silage, aí tenho que cortar ela no meio porque ela vem emendada. Aqui o que o Tony achou de mangueira, a gente vai emendar uma nas outras, pra poder levar até lá embaixo. Tá parecendo muito que vai chover. Não sei se é nosso rolê da lona, não vai ficar pra amanhã. Mas, pelo menos, a gente vai deixar tudo pronto. O Tony tava colocando um pedaço de lona, e eu tô levando o negócio pra ele. A mangueira ele já colocou. Falta testar pra ver se não tá furado, se não vai desemendar, porque foi feito várias emendas. Isso aí. Lona cortadinha. Agora eu vou tirar minha botina, colocar meu chinelo. Vou pegar, deixa eu colocar detergente. Não tem outra coisa. E eu acho que o que menos dá problema é detergente. Uma vez eu já coloquei homo, e a gente saiu tudo assado. Então, melhor é detergente. Só tem detergente mesmo. Vamos detergente. Vai bater água aqui, gente. Tá escurecendo. Seis e meia da tarde agora. Tô com um pouco de medo. Tô com um pouco de medo. Mas... É isso aí. Diga, oi aqui, meu amor. Tô com um pouco de medo. Tô com um pouco de medo. Tô com um pouco de medo. É isso aí. Quase, bota mais uns dois dias de serviço 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 Fiquei a medo mesmo, fazer dois pacotes, a gente ficar bem apavorado. E aí? O Antônio? Não? Não. O aço de açúcar raso? Aço de açúcar raso. Aço de açúcar raso. Fiz o certo. Vai, uma, tu e o Antônio. O que? Pula aí então. Pula aí. Não, é que o salva-visa tem que estar aqui. Desculpa, churro. E o salvajura tem que andar em cima, né? Porque eu não tenho jeito. Me dá o chinelo. O bolso vai pegar ele na queda. Ah, não. Tu vai botar meu chinelo, vai perder no assunto. Não vou. O chinelo... Boa? Eu vou ir de lá. Foi. Me fui. Olha aí. Olha aí então rápido. Eu tinha filmado o todo porque ele caiu levar o cavalo. Não caiu também? Não caiu também? Ele perdeu o cavalo. Olha aí, ele chega e tira o chinelo. E porra não. Eu não vi quando ele ia cair, cara. O cara não deu o cavalo. Aí ele caiu. Atenção. Os bolsos. Os bolsos da bobagem. Os bolsos da bobagem. Tá muito longe aqui. Onde é que vai? O Lucas, tá muito longe, cara. Vai chegar cansado aqui. Vai buscar. Mulher, bate uma foto da bobagem ali. Bate uma foto da bobagem ali. Bate uma foto da bobagem ali. Esse pulo. Pula, por favor. Vai logo, Lucas. E agora? E agora o quê? Eu vou com chinelo? Não. Vai com chinelo até aí. Desce daí. Sai daí, quer dizer. Esses espinhos. Vocês vão fazer esses espinhos? A lona a gente vai usar amanhã, que tá ficando tarde. Hoje foi só banho de açude. Por causa do Lucas. Ai, vou botar as botinhas. O azul tá muito baixo. O gaúcho que entra de... Bom, baixa na água.